Fala galera, aqui é o Atos e vocês já pensaram como seria se a gente tivesse um gênio da lâmpada no Minecraft capaz de realizar qualquer desejo nosso? Ou melhor, quase qualquer desejo. Imagina assim, que eu tivesse feliz e contente no Minecraft e tivesse o desejo de ver essa vaca criar asas e começar a voar. Aí o nosso gênio da lâmpada vai fazer esse desejo se tornar realidade e a vaca vai começar a voar. Só que no caso, esse aí não é o meu desejo. O meu desejo é fazer uma mineração e pegar diamantes, é fazer uma casa. Eu quero alguém que faça tudo isso pra mim no Minecraft e é isso que eu vou pedir pro gênio da lâmpada. Eu tenho aqui esse baú e dentro dele tem os materiais necessários pra gente criar essa entidade que vai nos ajudar demais, demais. Mas assim, antes de eu fazer isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E comentem aí qual é o pedido que vocês fariam pro gênio da lâmpada. Qual é o desejo que vocês querem que se realize? Vai que ele lê os comentários do YouTube? Vamos lá, vamos começar pelo crafting que tá aqui do lado. Esse das barras de ouro, baú e diamantes. Esses outros dois são pra fazer uma máquina de portais. Porque assim, esse gênio da lâmpada é uma criatura de outra dimensão. E pra chegar em outra dimensão, nada melhor do que portais. Mas vamos começar pela lâmpada mágica que a gente tem que esfregar e fazer o nosso gênio aparecer. É só colocar uma crafting table e aí eu vou colocar dois diamantes aqui em cima, barras de ouro embaixo, uma barra de ouro em cima e o baú no meio. Pra eu tirar esse negócio, é um Creep Cube. Vamos pegar ele e colocar no inventário. E agora eu tenho o bloco mais poderoso de todos. Vejam, vamos colocar ele no chão. Ih, apareceu! O que eu posso fazer por você? Construir uma casa, construir uma plataforma, deixar uma área plana, cavar até a bedrock usando escadas. Ah, isso é mais inteligente. Me seguir e iluminar tudo. Me seguir e pegar itens. Só esperar aqui um momento. Vamos deixar ele esperando um pouco. Ah, é esse cara aí. É o Me Creeps. O Me Creeps é um cara que pode realizar qualquer um dos nossos desejos. E agora eu vou dizer pra ele. Por favor, pare agora. Ah, ele sumiu! Ah não, eu quero realizar um pedido um pouco mais legal. Eu não queria deixar ele construir uma casa ali, porque eu tenho os nossos baús ali. Então vamos construir a nossa casa aqui. Acho que essa área aqui é boa. Só tirar esse bloco de terra. E agora a gente chama ele. Oh, olá, Mr. Me Creeps. Construa uma casa. Ah, eu quero uma casa grandona. 13 por 13. Isso! Vai! Realiza o meu desejo. Constrói essa casa gigantesca. O que ele tá fazendo? Ele tá deixando a área plana. Ele tá medindo primeiro onde ele vai colocar a casa. E agora? Vai! Constrói, bicho! O que ele tá fazendo? Ah, ele não acha pedra. Eu tenho que dar pedregulho pra ele. Ah, então a gente vai ter que fazer outro Me Creeps pra cavar uma mina primeiro. Então é esse que a gente pegou. Vamos mandar embora. Para! Para aí! E vamos colocar outro, só que um pouco longe, pra fazer a nossa mineração. Vai ser aqui. Olá! Seja bem-vindo a esse mundo. Cave diretamente pra baixo até a Bedrock. Norte, Sul, Leste, Oeste. Eu vou mandar ele pro Norte. Eu nem sei pra onde é o Norte. Vai! Vai! Faz uma escada, Mr. Me Creeps! Ah! Ah, não! Não, ele não tem pedregulho também! Não! Eu desisto. Eu só vou dizer pra ele cavar diretamente pra baixo. Oh, eu achei que esse gênio da lâmpada ia me dar pedra. Mas eu tenho que dar os materiais pra ele. Mr. Me Creeps, não me decepcione! Próximo! Eu que vou cavar diretamente pra baixo. Vai! Ah, não. Ah, não. Eu não acredito nisso. Ele precisa de escadas! Ah, eu vou ter que trabalhar pra esse gênio da lâmpada. Eu vou ter que pegar madeira pra ele. Por que ele não pega madeira pra mim? O meu desejo é pegar madeira. Mr. Me Creeps, eu voltei! Eu tenho as escadas! Ué? Cadê ele? Ele sumiu! Ah, não. Vamos colocar outro aqui. Cavar diretamente para a Bedrock. E agora? Pega as escadas! Pega aqui escadas! Escadas pra ti! Muitas escadas! E vai cavando! Aí, ó. Eu vou jogar mais escadas. Vai! Pega elas! Vai, Mr. Me Creeps! Aí, eu vou descendo também aqui e jogando as escadas pro Mr. Me Creeps e me ajudando a cavar. Vai! Vai lá! Mas por que ele parou de cavar? A gente tem que dar mais escadas pra ele? Ele bugou! Ô, ô, Mr. Me Creeps! Começa a cavar de novo! Por que ele parou? Ah, ele sumiu! Eu tenho que colocar outro. Ainda bem que aquele lá sumiu porque ele tava bugado. Mas vamos abrir um espaço pra colocar outro Mr. Me Creeps. E agora sim, ele vai chegar na Bedrock. Eu vou dar escadas todas de uma vez pra ele. Vamos colocar aqui. Aí, cave diretamente pra baixo para a Bedrock e pegue as escadas. Boa, Mr. Me Creeps! Vai lá! Eu acredito em ti, meu amigo! Meu amigo, Mr. Me Creeps! Não! Não, volta aqui pra cima! Ah, não! O outro que bugou! Mas a gente tá chegando. Aos poucos, a gente vai chegando lá embaixo. Tudo bem que eu tenho que trabalhar mais pro Mr. Me Creeps do que ele trabalha pra mim. Mas eu acho que vai funcionar. A gente já tá na camada 26. Tá quase na camada dos diamantes. Esse ali provavelmente vai até a Bedrock. Tem uma tochinha aqui pra iluminar. E ele parou! Ele cava um buraco! Ele para! Ah, ele chegou na Bedrock! Boa! Você concluiu o seu objetivo! Pode se retirar daqui! Pare! Pare de cavar! Aê! Que agora eu vou abrir um buraco aqui pra frente. A ideia é ir até eu achar diamantes com o Mr. Me Creeps. Será que ele pode agora cavar pra frente pra mim? Ah, achei diamantes! Olha aqui os diamantes! Beleza! Nossa, eu só tenho que pegar esse ferro antes pra gente ter uma picareta de ferro. E aí sim, com a picareta de ferro, a gente vai poder pegar todos esses diamantes! Ah, haha! Muita coisa boa! Tudo com a ajuda do nosso amigo Me Creeps! Agora vamos colocar outro e mandar ele cavar pra frente. Vamos dizer pra ele deixar essa área plana. Pode ser 13 por 13. Vai, Me Creeps! Deixa tudo plano! Ué, ele quebrou uns blocos e parou de quebrar? Ah, não! Eu acho que ele chegou na Bedrock e aí ele bugou. A gente tem que deixar ele num nível um pouco mais alto. Aqui, vamos colocar outro Me Creeps. Deixa tudo plano. 13 por 13. Vai! Ah, esse aí tá conseguindo! Ele é muito bom! Cava um buraco pra mim e encontra diamantes! Não é redstone que eu quero. São diamantes! Olha, eu tenho que quebrar redstone e ela foi pro meu inventário. Boa, Me Creeps! Aqui tem carvão. Me dá o carvão também! Aê! Vai! Minera pra mim. Eu só vou iluminando. Agora tem que quebrar pra cá ainda. Não! Não, você quebrou minha tocha, Me Creeps! Ah, tá tudo ficando plano. Muito bom! Oh, pega essa redstone! Ah, tá quebrando até a escada! Calma, calma, Me Creeps! Ele é eficiente no trabalho dele mesmo. Mas talvez ele encontre algum diamante perdido por aí. E o bom é que a gente também já vai pegando muita pedra pra dar pro outro Me Creeps pra construir a nossa casa. Esse aqui não sabe mais o que fazer, então eu vou dizer pra ele ir embora. E eu vou colocar mais Me Creeps pra deixar tudo plano. 13 por 13. Aqui outro, Me Creeps. Realize o meu desejo, por favor. E aqui outro, pra realizar o meu desejo. Aí, todo mundo minerando pra mim. Boa, já pegou lápis lazuli. Aqui muita pedra, muitos recursos. Ha, ha, ha. Eu já tenho tudo que eu preciso pra fazer a minha casa. Ah, não! Teve um aqui que achou lava. Ele tá se queimando. Cuidado! Fica longe dessa lava. Eu vou te ajudar, Me Creeps. Eu vou tampar a lava. Aqui. Uh, fecha. Fecha tudo. Boa! E pra lá, será que alguém achou diamantes? Esse aqui. Ah, aqui. Aqui, diamantes. Boa, Me Creeps. Vou pegar tudo pra mim. São todos meus esses diamantes. Não, não, não. Não pega meus diamantes. É meu. É meu. Aê, e o último aqui. Pra lá. Achou algum diamante, Me Creeps? Ai, ele achou lava. Ele achou lava. E ele tá queimando na lava. Não! Não, ele queimou. Meu inventário já tá cheio de coisas. Eu acho que chegou a hora de parar de minerar e voltar lá pra cima pra gente construir a nossa base. Ah, não. Não, cuidado. Sai da lava. Ah, ele morreu. Eu vou pegar ouro porque eu adoro ouro. Eu adoro ouro. Eu preciso levar ouro junto também. Diorito sai fora. Eu não gosto de Diorito. Me Creeps, você é muito eficiente. Agora, onde que tá a saída? Ah, tá aqui. Eu tenho que colocar a escada de volta. Que, galera, eles quebraram muito os blocos. Se eu precisar de mais pedra, eu volto pra buscar aqui embaixo. Eu amei esses caras, os Me Creeps. Apesar de que eu tenho que dar os blocos pra ele, ele realmente trabalha pra mim e ele é muito eficiente. E, galera, olha só. Tá de noite. Tá de noite aqui e tá tudo escuro. Eu preciso de um Me Creeps pra iluminar o meu caminho. Vamos colocar ele aqui e vai iluminando a área ao meu redor. Ah, ele não tem tochas. Não, não. O zumbi atacou ele. Toma, picaretada, zumbi. Eu vou ali na minha crafting table e vou fazer uma espada de diamantes. Ah, eu só não tenho stick. Eu não tenho graveta. Ai, toma, picaretada, zumbi. Picaretada nesse zumbi. Ai, ai, ai. Vai, faz a espada. Espada. E agora corre. Pra eu pegar a espada no meu inventário, vou comer os bifezinhos e atacar todos esses zumbis. O único problema do gênio da lâmpada é que ele não é capaz de atacar zumbis. Isso é um problema. Ó, vamos criar um aqui na nossa frente e dizer pra ele iluminar a área. Pega muitas tochas. Ah, ele sumiu. De novo, de novo. Vamos colocar um e dizer pra iluminar. Vai. Agora você consegue. Ah, agora ele tá colocando tochas. Ah, ah, ele caiu. Ele caiu na caverna. Não, não. A tocha era pra colocar em cima, não aqui embaixo. Tudo bem, eu posso ficar aqui embaixo me protegendo dos mobs. Só que o nosso objetivo aqui é caçar um enderman. Creeper, fica longe do meu Me Creeps. Não, não, explodiu. Ah, toma, ataque, aranha. Ataque. De espada de diamante. Vamos comer um bifezinho e fazer mais tochas pro nosso Me Creeps iluminar mais. Tem duas aranhas vindo. Cuidado, cuidado. Toma. Ai, ataque. Ataque nas aranhas. Tem muito mob aqui. Eu preciso iluminar isso urgente. Me six, me ajuda. É só eu fazer muitos gravetos e vamos juntar esses gravetos com o carvão pra eu pegar muitas tochas. Aí eu vou jogar fora algumas coisas que a gente não precisa. Granito e gravel. E aí eu jogo um pack de tochas no chão e vou criar um Me Creeps pra iluminar essa área. Vai iluminando tudo, Me Creeps. Vamos também criar outro aqui do outro lado. Só jogar as tochas no chão. Ai, aranha. Aranha tá me atacando. Eu tô quase voando. Não. Não, não, não. Ficou o Me Creeps pra vida. Ali, eu joguei as tochas no chão. Vamos criar um aqui pra iluminar a área. Vai, ilumina. Ele não pegou as tochas. Eu quase morri pra dar as tochas pra ele. Ele não pegou. Agora vai. Vou jogar as tochas. Criar o Mr. Me Creeps e ele vai iluminar. Boa. Cadê esses Endermans? A área segura que eu tenho é a área onde tem tochas. Toma, ataque, aranha. Ataque. Não, eu bati no meu Mr. Me Creeps. O legal é que ele tem expressões faciais também que vão mudando de acordo com o que ele tá fazendo. Agora esse aqui tá meio concentrado. E esse outro aqui? Vamos ver a cara dele. Ah, ele tá com uma cara mais feliz. Ele dá uma flechada. Esqueleto. Não bate no meu Me Creeps. Sai daí. Ai, ai, ai. Tô quase moendo. Corre, corre, corre. Veneno da bruxa. Quantas tochas será que um Me Creeps é capaz de colocar? Agora acho que ele terminou. Ele tá olhando em volta e não acha mais nenhuma área que tá sem luz. Vamos ver se ele terminou a missão dele. Ah, ele tá parado. Ele não sabe o que fazer. Oh, vai iluminar mais. Sai daí, Creeper. Deixa meu Me Creeps trabalhar. Deixa ele. Ele é meu amigo. Ele tá iluminando tudo pra vocês não nascerem aqui. Olha lá o que eu vi. Um Enderman. Vamos olhar diretamente pra ele pra ele vir nos atacar. Enderman, eu tô olhando pra ti. Olha aqui pra mim. Aí, ele tá vindo me atacar. Ele tá bravo comigo. Toma, espadada. Espadada no Enderman. Eu acho que eu deveria ter feito uma armadura de diamantes. Ah, ele tá aqui na frente. Ah, ataque. Ataque nas pernas do Enderman. Ataque. Quase. Tá quase. Tá quase. Mais umas espadadas. Ah, eu que morri. Cadê meus itens? Eu quero meus itens. Ah, tá ali na tumba. Sai, aranha. Sai daí. Eu preciso pegar minha espada pra me defender. Quebra. Aê. Olha só. Peguei a espada. Toma, aranha. Ataque na aranha. Vai. Eu preciso vencer elas pra atacar o Enderman. Só comer um bifezinho aqui. Ah, e mais uma aranha. E mais um zumbi. Aí, agora sim. Vamos atacar o Enderman. De novo. Matei. Ah, agora já é outro dia e tá tudo mais calmo. E como eu já tenho muitos recursos, eu vou mandar o Mecreeps fazer uma casa pra mim. Vamos então já deixar alguns pedregulhos no chão pra ele usar pra dar uma construção. Aí a gente coloca o Mecreeps aqui do lado e diz pra ele construir uma casa. Uma casa de 13 por 13 que vai ser grandona. Ô, 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 Mecreeps, você pegou a pedra. Ah, ele tá deixando o plano primeiro chão. Ele tá ajeitando o lugar onde vai construir a casa. Só eu vou deixar as pedras aqui pra ele usar depois. E enquanto ele faz isso, vamos fazer... Ai, não. Não, eu queria outro Mecreeps. Não, não importa. Eu não queria falar contigo. Desculpa. Vamos fazendo também umas escadas de pedregulhos. Essas aí. E agora eu vou pegar um Mecreeps pra fazer uma mina de escadas. Essa aí. Pode ir pro norte mesmo e agora pega as escadas pra ti, Mecreeps. Aí, estão aí as escadas. Vai colocando elas. Galera, ele tá fazendo com três blocos de escada. Ele vai precisar de muita escada. Ah, não. Eu já vou fazendo mais. Eu só tenho que largar mais pedras aqui pra esse. Vai, pega mais pedras aqui pra ti. Mais pedras. Tá ficando boa essa casa. Tá ficando interessante. E a gente precisa levar mais umas escadas pra aquele outro. Senão ele não vai conseguir chegar até a Bedrock. Mecreeps, aqui. É aqui as escadas pra ti. Ah, o bom é que ele vai cavando. E aí ele já vai pegando mais pedras pra gente. Enquanto os dois estão trabalhando, vamos fazer outra coisa que é a arma de portais. Pra fazer ela, a gente tem o crafting ali no baú. É assim. Coloca duas barras de ouro e dois diamantes com uma estrela do Nether. Sorte que eu não tenho que matar nenhum Wither aqui. Já tá tudo pronto. Aqui, dois diamantes, duas barras de ouro e a estrela do Nether em cima. Pra tirar essa arma de portal. O problema é que ela tá vazia. Pra ela ser carregada, a gente precisa combinar com um negócio de vidro verde. Ele é um material muito raro que precisa de ouro pra ser feito. O ouro eu tenho aqui no baú e também o vidro. Aí a gente faz assim. Coloca o vidro no meio e as pepitas de ouro em volta desse vidro. Pra eu tirar uma portal gun... Uma recarga de portal gun. Essa recarga de portal gun precisa de pérolas do End pra ser carregada. Olha ali, eu tô clicando e tá gastando minhas pérolas. Gastou todas. Miss Six, o que você tem? Por que você tá parado aí? Ah, eu acho que ele quer fazer um teto solar na nossa casa. Ele quer vidro. Miss Six, eu tô subindo aí. Já chego aí pra te levar os vidros. Aqui, você quer quantos vidros? Serve 64? Faz assim, pega um pack inteiro de vidros pra ti que eu vou embora. Ué, ele parou de construir de novo. Será que ele precisa de outra coisa? Mr. Me Creeps, o que tá faltando agora? Fala comigo, Me Creeps, fala comigo. Vamos jogar os vidros direto no inventário dele. Aí, pega. Pega esses vidros. Ele não pega, galera. Ele tá quebrado. Continua. Ah, ele precisa de escadas por isso. Vamos dar umas pedras pra ele primeiro. E eu também tenho umas escadas aqui. Vamos dar pra ele também. Pega. Pega tudo. Continua. Ah, não. Ele não quer mais trabalhar. Eu tô decepcionado com esse Me Creeps. Ele não faz nada direito. Vamos ver o outro que foi lá pra baixo. Ó, esse aqui fez um buraco gigante. Ele tá quase chegando na bedrock. O que tá faltando pra ele? Eu acho que acabaram as escadas. Vamos dar mais escadas. E esses dentes aí? Aí, é só dar mais escadas que ele volta a trabalhar. Boa, Me Creeps. Esse aí, eu gostei. Esse, cara, é muito legal. Vamos iluminando aqui. E olha só, ele encontrou uma ravina gigante. Tisca. Ah, olha só que tem a cara dele. Ele é muito mais carismático. Eu vou botar esse aí pra construir minha casa. Que aquele outro que tá lá em cima não tá fazendo nada direito. Oh, Me Creeps. Termina minha casa, por favor. Termina ela. É só terminar a casa. Será que ele precisa de madeira? Vamos processar essa madeira e dar pra ele. Ah, não. Essa casa deu errado. Eu preciso de outro. Vamos colocar outro pra fazer outra casa pra mim. Só que agora é uma casa um pouco menor. Nove por nove. Vai. Primeiro pega esses pedregulhos pra ti, Mr. Me Creeps. E também pega umas escadas e uns vidros. Já vai ficando com eles. Ah, ele não tá achando pedra. Aqui. Eu tenho pedra, Mr. Me Creeps. Pega pra ti. E eu vou ficar do lado dele acompanhando a obra. Pra se ele precisar de outro material, eu já dá pra ele sem ele bugar. Enquanto isso, eu posso olhar a nossa arma de portal. Ela tem o carregador dela. Eu tenho que juntar os dois aqui ou assim, assim. Ah, deu certo. Clica com o botão direito pra criar um portal. E clica com o botão direito pra remover o portal. Vamos ver se funciona. Eu vou na parede dessa primeira casa que a gente tava construindo. E vamos colocar um portal aqui. Ah, eu tenho que setar essa aqui como a coordenada. Vamos colocar a casa. Confirmar. Beleza. Essa aqui é a casa. Agora, lá embaixo na mina que o nosso Me Creeps criou. A gente vai colocar outro portal. Me Creeps, você já chegou na lava. Mas será que ele tá na Bedrock? Não. Isso aqui ainda não é a Bedrock. Ah, ele não pode continuar por esse caminho porque tem alguma coisa. Ah, ele foi embora. Ele sumiu. Tudo bem. Eu acho que ele já chegou muito fundo. Ele deve estar bem perto da Bedrock. Aqui, camada 12, é a camada perfeita pros diamantes. Só tem essa lava aí que vai nos atrapalhar um pouco. Mas não tem problema. A gente coloca pedregulhos aqui em cima. E vamos abrir o destino do nosso portal. Aqui. O nome vai ser Caverna. É a nossa mina. Confirmar. E vai. Abre o portal. Funcionou. Agora é só eu atravessar ele. Lá vamos nós. Ah, não. Não, não, não era pra cá. Eu era pra aparecer lá em cima da nossa casa. De novo. Abre um portal aqui. E... Ah, e eu saí aqui embaixo na mina. Oh, muito bom. Ou eu posso também configurar pra eu sair na minha casa. Aí eu abro o portal aqui e saio em casa. Mas será que os Me Creeps conseguiram terminar as minhas casas? Esse aqui não terminou. E o outro que tava fazendo essa casa. Será que ele conseguiu? Não, ele tá parado aqui sem saber o que fazer. Ah, para. Para de fazer essa casa. Eu desisto de ti. Eu vou dar mais uma chance pra ele. Só que agora eu vou pedir uma casa de 11 por 11. E eu já vou deixar os materiais aqui no chão. Vão ficar as escadas, o vidro, os pedregulhos. Tá tudo aí pra ele buscar. Não tem desculpa agora. Ele tem que conseguir fazer essa casa sozinho. Vai lá, eu confio em ti, Mr. Me Creeps. Enquanto isso, vamos ver se a gente consegue criar um pra fazer outra coisa. Ah, tem esse aqui que é o construir uma plataforma. Não, não, não. Mas aqui vai ficar muito perto da minha casa. Vamos construir a plataforma um pouco longe. Talvez aqui. Vai, constrói a plataforma de 13 por 13. E agora ele precisa de pedregulhos. Vamos dar tudo pra ele. E lá vai ele construir essa plataforma. Ah, não. Aquele outro parou. Por que ele parou? Ah, não. Tá construindo. Tá construindo. Vai, Me Creeps. Eu confio em ti. Olha só a plataforma que ele tá fazendo. Muito bom. Nunca mais eu vou fazer isso sozinho no Minecraft. Vai ser sempre os Me Creeps. E ele tá felizão fazendo ela. Ah, a realização dele atendeu os meus desejos. Aquele ali tá impressionado com a casa que ele tá fazendo. Ah, as caras que eles têm são muito boas. Olha ali. Só tinha que ter um Me Creeps da demolição. Pra eu demolir aquelas duas casas que deram errado. Por enquanto, essa aqui tá dando certo. Eu tô acreditando que ele vai conseguir chegar no final dela. Ah, não. Não, ele não acha pedra. Aqui, Me Creeps. Eu tenho mais pedra pra ti. Pega a pedra aqui embaixo. Desce. Desce. Vem aqui pegar. Isso. Boa. Ele pegou. Ele pegou. E agora ele tá pegando os vidros também. Ah, tá dando certo. Olha o telhado ficando pronto. Que casa maravilhosa. Finalmente o gênio da lâmpada vai atender o nosso pedido. Eu vou ter um teto pra morar. Não é a casa mais bonita de todas. Mas ele também não é nenhum builder profissional. Ele é um simples Me Creeps. Um cara que atende todos os nossos desejos. Oh, o telhado tá pronto. E agora? O que que falta, Me Creeps? Ah, ele me deu os itens e sumiu. Ele sumiu. A casa ficou pronta. Olha só que beleza. O cafofo dos Me Creeps. É aqui que a gente vai morar a partir de hoje. E a plataforma? Será que aquele ali terminou? Ele terminou. Oh, ficou muito bonita a plataforma. Os Me Creeps são meus melhores amigos. Agora eu só vou expandir a mina de novo. É só colocar vários deles e mandar eles deixarem uma área plana. Deixa aqui plano 13 por 13. Aqui também deixa plano 13 por 13. Deixa plano e aqui. Ai, eles estão queimando na lava. Cuidado, Mr. Me Creeps. Vai, deixa tudo plano. Enquanto eles estão quebrando esses blocos. Não, não cai na lava. Toma cuidado. Eu vou colocar outros só pra coletar os itens. Isso. Vai pegando todas as pedras. Aê, Mr. Me Creeps. E beleza, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Nossos desejos foram realizados. Pelo menos alguns deles. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like e se inscreva no canal. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, falou e até a próxima. Fui!